Hoje eu vou fazer uma skin care! Ainda mais que meus pais compraram todos esses produtinhos pra mim! Agora eu vou começar colocando minha coroinha pra eu fazer a minha skin care! Uma gracinha, né? Pra começar, vou passar esse produtinho pra tirar todas as impurezas dos meus pelos! Que gostosinho! Agora essa maravilhosa máscara hidratante! Vou hidratar todos os meus pelinhos! Depois de um tempinho com a máscara, eu vou passar mais um creminho hidratante pra ficar bem hidratado! Prontinho! Agora é só pentear meus pelinhos! Hum! Que bom isso! E acabou! Tô maravilhosa, né?